Olá! 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 Você está com os cri-críticos. Epa! Mas hoje não é terça-feira. Hoje você está com alguns cri-críticos. Somos poucos, porém somos bons. É isso que importa. Claro, sentimos a falta do maior cri-crítico, né? Paulo Gustavo Pereira, né? Grampy Old Man. É, Grampy Old Man. Mas estamos aqui, a Maury Ponchera e eu. Grampy Old Man também. É Old Man. É, Man. Para um cri-críticos especial, uma coisa que a gente está implantando, tematizando videozinhos curtos com filme. Cri-críticos pocket. Cri-críticos formato pocket. Tomara que seja pocket. Tomara que a gente não estoure tempo. Será, será, será. E o Amaury Ponchera, que é um cara muito ligado à ficção científica, ele que escolheu o tema. Eu também adoro, vocês podem ver aí atrás, o tema é Westworld, o seriado. A gente gosta da ficção científica do Westworld desde o longa-metragem, lá em 73. Mas é isso, vamos deixar de enrolação e vamos começar a falar desse mundo de Westworld, que é um mundo muito interessante. Maury Ponchera, você assistiu a este longa-metragem aí de 73, estrelado pelo Hugh Brinner também, não? Como não? Uma história fantástica lá do Michael Christon, né? É onde criava-se um parque temático de diversões com robôs. E as pessoas iam lá e extravasavam todas as suas indignações, desejos profundos e tal, em cima dos robôs. E aí dá um malfunction qualquer lá, um pau nos robôs e os robôs passam a perseguir. Os caras estavam no deserto. Perseguir e matar os visitantes. Um tema que depois seria recorrente até na própria história do Michael Christon, que ele explora isso depois no Jurassic Park, mesma coisa, né? Os caras estavam no deserto, muita areia, começou a entrar areia no chip, começou a entrar areia usando as engrenagens e os bichos começam a funcionar mal. Qual o teu mundo predileto em 73? A gente tinha o Faroeste. Tinha a de Roma. Roma, Idade Média. Tinha mais algum? Eram três, né? Eram esses três. Qual que você preferia? Ah, eram todos legais, né? Mas, assim, eu sempre gostei de coisa da Idade Média, né? Então, eu achava mais legal da Idade Média. Eu gostava muito do mundo do Faroeste. Se eu fosse um milionário do universo de Star Wars, eu iria para o mundo da Idade Média. O mundo da Idade Média não tinha banheiro, tá? Só pra você ficar sabendo, tá? Ah, nenhum desses aí tinha banheiro. Não, já havia o conceito de latrina no Faroeste. Mas esse conceito de você... E aí, Roma, a latrina era comunitária. As pessoas ficavam no meio da rua ali cagando e... Não vou nem te falar. Até o negócio pra limpar era comunitário. Para... Que beleza! Que beleza! Bom, a gente está vendo uma foto do robô interpretado pelo Will Briner. O Will Briner usou uma roupa muito semelhante à que ele tinha usado no Sete Homens e um Destino. Marcou a época, então resolveram fazer isso. O Will Briner estava quebrado nessa época, por isso que ele resolveu fazer esse filme. Ele não ficou muito feliz com o filme. Mas, enfim. E o Michael Crichton dirigiu e roteirizou o filme. E depois ele falou, por melhor que tenha sido, eu disse, eu quero saber de uma coisa? Eu vou ficar escrevendo aqui, vou ficar nos meus livros, roteiros, deixa a direção para quem manda. Então foi a única experiência dele. A gente está vendo uma foto dele ali do lado, dirigindo o Briner. E aí é o seguinte, anos 90, muito se falou, para tentar fazer novamente longa, vou encurtar a história. Até Arnold Schwarzenegger foi cotado para o longa-metragem, uma segunda, um segundo longa-metragem para o mundo de Westworld. Não rolou. Foi trocando de mão, foi trocando de direito. Quem tinha direito passou, vendeu para o outro e tal. Isso demorou muito até que, finalmente, o Jonathan Nolan, o irmão do Christopher Nolan, que tinha trabalhado no roteiro e na produção de Batman, Cavaleiro das Trevas, Interestelar e tal. O cara se juntou à tal da Lisa Joy, que também tinha feito o seriado. E eles deram forma a esse mundo de Westworld. Vamos rapidinho. E foi um sucesso originalmente, estamos falando em 2016, né? Exatamente. Onde teve, em 2017, teve lá um hiato no Game of Thrones, que vinha rebanhando todos os M's já há um bom tempo. E aí, como teve um atraso nas filmagens, teve que ser filmado no inverno europeu, teve um atraso. Então, ficou o negócio ali, bom, vamos criar uma série, então, que tem que ter um sucesso de público e de crítica, como estava sendo o Game of Thrones, né? E, de fato, a primeira temporada de Westworld arrebanhou lá mais de 20 prêmios, né? Ele tinha, por episódio, 11 milhões e pouco de espectadores e audiências. Era um negócio muito bom. Realmente, a primeira temporada eu acho muito boa. Ela me... O que estudo, primeiro ao último episódio. Que puxa... Anthony Hopkins puxa a coisa para cima também, quer queira, quer não queira, né? E eles conseguiram, eu acho, fazer a ficção científica cabeçuda, a coisa da inteligência artificial e criar o próprio destino, querer comandar o próprio destino. O homem também tentando curar suas frustrações, como era o princípio do parque, né? A ideia do parque, curar seus males, né? Suas chagas ali no parque. Então, tinha esse lado cabeçudo, mas também tinha um lado de ação muito legal. Primeira temporada, você concorda que foi muito boa, foi redonda? Concordo que foi boa, cheia de reviravoltas, né? Isso também espera-se, né? De uma série que vá surpreendendo o público, como era a Game of Thrones. A Game of Thrones foi uma das principais nesse quesito aí, né? E o Westworld prometia também ser nessa toada, né? A primeira foi... Ih, travou. Não, segue, 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 segue falando. Vida que segue. Vida que segue. A primeira temporada entregou, né? Então, teve surpresa, teve boas performances, teve uma ficção científica que foi bastante reflexiva, aí, né? Tuas questões filosóficas. Eu lembro que tinha muita discussão, né? Sobre justamente temas aí caros à filosofia, né? Livre-arbítrio, a consciência mesmo, a natureza da consciência, o que é a consciência, a autoconsciência, né? Que tinha aquela alegoria lá do labirinto, né? Que no final mostrou-se como um jogo mais aprofundado para os próprios anfitriões do Parque, que era no final, no centro do labirinto, quem desvendava descobria que era, na verdade, um ser autoconsciente, né? Então, foi bem legal. A primeira realmente foi bacana. Aí, entrou a segunda, que também eu achei interessante, né? Explorou algumas coisas. Era necessária. A segunda ficou com gostinha de quero mais, certo? Vamos fazer a segunda. A segunda, você concorda que já deu uma decaída? Pois é. Ali começou a ter linhas de tempo diferentes, né? Quer dizer, que era um pouquinho que tinha, que uma das reviravoltas da primeira foi isso. Mas na segunda teve linhas diferentes, então... E aí teve também muita... Complexificou, eles apostaram nessa condição e ficou um pouco mais... Não era coisa para você assistir muito tarde da noite, porque tinha que prestar uma atenção danada. Exatamente. Nas coisas, né? Então, ficou mais... Eu falava para você que o Jonathan Nolan e a Lisa Joy quiseram fazer quase uma homenagem ao Blade Runner, do Ridley Scott, na complexidade do tema. Não era apenas uma ficção científica de tirinho de laser e tal. Era uma coisa para você sair pensando. Falei, uau, é profundo e tudo mais. Só que aí acho que eles carregaram demais. Agora, entraram com outros subparques temáticos interessantes lá, que era o Shogun World, né? Exatamente. Ficou interessante também. E ele trocou também coisas de realidade virtual. Então, tudo coisa que fã de ficção científica gosta também, né? A gente vê o crescimento do personagem. A gente está vendo aí na tela a Tandui Newton e o Errol Poe, o Errol Poe do Breaking Bad, né? Acho que é o papel mais icônico dele. Aí é uma cena da quarta que está no ar, né? Já estamos... Mas o Errol Poe, o personagem dele, o Caleb, apareceu na terceira temporada. Terceira. O personagem da Maeve foi crescendo, né? Ela era bem assim, quase realmente serviçal, né? Era uma Android serviçal, cujo papel foi ficando cada vez mais importante na trama, para ir até hoje. Mas em casa do Salon, ela era prostituta, não era? Sim, sim. E que morria, e que morria, e que morria, e que morria, e que morria. Parece que a CPU falou assim, basta, né? Chega, vamos pensar numa solução para isso daqui. Então, são dois personagens. Ela é hoje, né? Pelo menos no começo dessa quarta temporada, a gente viu muito mais marcante a presença dela do que o personagem da Rachel Evan Wood, que é a Dolores. E ela, a personagem da Maeve, é um personagem muito interessante, porque tem um negócio meio psi também, né? Quer dizer, ela controla os outros robôs. Então, ela adquiriu um dom, um gift aí de controlar os outros robôs. Onipresença, oniconsciência, pode ser isso? Onipresença? É, onipotência, na verdade. Onipotência. Frente aos outros robôs, pelo menos. E elas conduzem a rebelião, né? Ao longo das temporadas anteriores, elas conduzem de maneiras diferentes e em locais até diferentes, né? Uma é um pouquinho... E no final da terceira, se combatem, né? Entram em choque uma com a outra, né? Exatamente. A Maeve passou a usar a Katana, aprendeu a usar a Katana e faz muito... Muito estilosa, por si. Muito estilosa, faz muito bom uso da Katana. Outro personagem que é importantíssimo. Muito sombrio, né? É de Harris, numa visível caracterização de Hugh Briner, acho que é uma homenagem. Curiosamente, diz a lenda que o Ed Harris não é muito feliz, principalmente com o destino do personagem dele na temporada anterior. Ele não gostou muito, né? É um veterano, já fez muita coisa... Teoricamente morre, né? Não vou dar spoiler aqui, mas... Não, mas eu achava legal, por exemplo, na primeira temporada, que dividia entre ele jovem, né? E você não sabia muito bem quem era o personagem. É uma grande reviravolta da primeira temporada, uma grande surpresa da primeira temporada. Muito legal, você tem que lembrar que os robôs não envelhecem, né? Ao contrário dos humanos, então... Ele está presente na vida, né? Da Dolores e mesmo do personagem do... Como é? Do Teddy, né? James Marsden. Seu fundo cai... Você conhece aquela música? O meu fundo caiu e me fez ficar assim. Eu já cortei a câmera. Não tem problema, mas o tempo está passando. A Maury Pontiari, eu vou continuar falando aqui, porque... O tempo ruge e o leão avonça, tá bom? Bom, o Andy Harris entra na quarta temporada poderosíssimo. Mandando ver até nos... Narcotraficantes também poderosíssimos. E o cara, você ainda não sabe qual é a dele, o que é ele, inclusive, né? Já que você... Agora, precisamos falar, sem também dar muito spoiler, que você já não sabe mais quem é ser humano, quem é anfitrião, quem está vivo, quem não está vivo, quem é clone, quem não é clone, né? Porque, a partir do momento que você tem as pérolas, né? Dentro dos anfitriões, que armazenam toda a memória e a história de cada um, e você pode pegar a pérola de um e botar no corpo do outro, e você também pode duplicar, clonar, e aí pronto. Aí já é um... Nós, na terceira temporada, já a própria personagem da Rachel Evan Wood já se multiplicou, né? Você tem aí seis dolores, consciências de dolores. Não, isso é doido, né? É doido. Olha, você tem Jeffrey Wright, que vinha nas outras temporadas, está acreditado ainda na quarta temporada, mas até agora... A gente só teve acesso até os dois primeiros episódios, né? Hoje, dia 10 de julho, só tivemos acesso até dois episódios. E não apareceu Jeffrey Wright, não apareceu Rodrigo Santoro, que também está acreditado, e também teve um papel muito importante na história, né? Na parceria com a meio. O bandido Hector. E deve aparecer alguém aí, um ou outro secundário, né? O próprio Luke Hemsworth, né? O irmão mais velho do Thor, vamos dizer assim, ele também ainda não apareceu. Eu estou achando que a HBO Max, quer dizer, eu assisto pelo aplicativo, né? Está um pouco devagar, assim. Essa coisa de ficar lançando em doses homeopáticas, eu acho que atrapalha um pouco a minha vida, não sei a sua. É, eu gosto que lance tudo de uma vez, e a gente mesmo que vai dando ou maratona ou assiste no seu ritmo. E o personagem da Tessa Thompson, falando em Thor, né? Ela também é a Valkyria do Thor, Shuin, total. É do caramba também o personagem dela, né? Pois é, ela começou no arco da história sendo uma chefona lá de Westworld, né? Uma humana. Agora ela não é mais humana, é uma anfitriã. E agora não é mais nem ela mesmo, né? Porque a Charlotte Hayd, ela, na verdade, está com uma pérola, ela é uma cópia da Dolores. Então, você está olhando para ela, mas a alma é da Rachel Wood, da primeira temporada, a Dolores Abernathy. E falando da Dolores Abernathy tem aí o amor dela, que se suicidou na segunda temporada. Divido pelo James Marsden, né? Do X-Men. E tem uma surpresa aí relativa a esse personagem aí, que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, porque a Dolores, a atriz, ela aparece na quarta temporada aí, nos dois episódios, mas não é em uma personagem que ela viveu nas temporadas anteriores. É a Christina, né? Aparentemente uma criadora de narrativas, de histórias aí, do Olympiad Entertainment. E bem, uma mulher bem insegura, um pouco diferente do que vimos até agora na Dolores. Frigir dos Óculos, você recomenda que faça alguém que não conheça o Westworld, faça essa maratona, assista ao longa? Qual é o teu veredito? Olha, Roger, é assim, eu gosto, claro que a série tem altos e baixos aí, eu acho que todo mundo concorda que, apesar da terceira temporada passar no mundo fora, no futuro, em 2000, se passa na década de 2050, né? E migra para fora do parque temático, né? Porque as duas primeiras temporadas se passava no parque temático. Em Westworld a gente sabia que tinha alguma coisa lá, mas era vislumbre para fora. Aí na terceira não, na terceira foi para fora e aí começa efetivamente a rebelião das máquinas, né? Então tinha tudo para pegar. O visual da série é incrível, os personagens são instigantes, a trama também é instigante, você quer saber o que vai acontecer. E me parece que essa quarta temporada está retomando um pouco do espírito original, né? Traçando, assim, uma história que dá para você acompanhar, que dá para você ficar interessado em saber o que vai acontecer, né? Ali, me parece, tem um cheiro, né? De que está ali algum processo... Porque também isso aí é uma grande sacanagem, você misturar realidade virtual com realidade real, você já não sabe mais se aquilo está na realidade virtual, se está na realidade real, enfim, né? Então pode ser que seja isso. Eu espero que o pessoal conduza bem a história para eu não chegar no final e falar caramba, né? Então a gente está um pouco receoso, principalmente depois da terceira. mas eu acho que não, eu acho que eles vão conduzir bem. Bom, então é isso. Demos um panorama rápido das três temporadas completas e o Westworld, mais os dois episódios da quarta temporada que ainda está rolando aqui na HBO. Queria agradecer, Maury Pontieri, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço aí, o amigo, né? A gente bateu esse papo aí gostoso sobre séries legais aí, superproduções da HBO aí. E se você tem alguma ideia, alguma sugestão para que a gente comente aqui, a gente está assistindo muita coisa, não apenas em cinema, como em televisão, então aplicativos. E manda para a gente, se quer que a gente comente alguma coisa, é só entrar em contato com a gente, você conhece nossas páginas na web, Facebook, Instagram, Twitter, está tudo aparecendo aí embaixo, é só você falar com a gente que a gente responde. Juramos que respondemos, beleza? Bochieri, bom final de semana para você, obrigado pela participação. Igualmente, um grande abraço, Roger. Até a próxima. Até também.